Dizem-nos que o João tem duas vezes a idade do irmão Pedro. Portanto, o João tem duas vezes a idade do irmão Pedro. O Pedro tem quatro anos. O Pedro tem quatro anos e o João tem duas vezes a idade do seu irmão. Portanto, o João tem duas vezes a idade do Pedro, que tem quatro anos. E depois dizem-nos que a Teresa tem três vezes a idade do irmão João. Que idades têm a Teresa e o João? Então, a Teresa tem três vezes a idade do João. Vamos lá escrever isto. O Pedro tem quatro anos. Portanto, o Pedro tem quatro anos. O João tem duas vezes a idade do irmão Pedro. Então, o João... Deixem-me escrever isto amarelo. O João... Isto não é amarelo. O João tem duas vezes a idade do irmão. Portanto, duas vezes é o mesmo que o dobro, o dobro da idade do irmão. Podemos dizer que duas vezes é o mesmo do que o dobro, o dobro da idade do irmão. Podemos dizer que o João tem o dobro da idade do irmão ou que o João tem duas vezes a idade do irmão. Bem, o seu irmão tem quatro, dizem-nos isso logo à partida. Então, o João vai ter o dobro de quatro anos. Dois vezes quatro anos, se sabem a tabuada, sabem que é igual a oito. Dois vezes quatro é igual a oito. Quatro vezes dois é igual a oito. Ou o mesmo do que o dobro da idade do Pedro, que acaba por ser o mesmo do que quatro mais quatro. Isso também é igual a oito. Portanto, ficamos a saber que a idade do João é igual a oito. E depois dizem que a idade da Teresa... Deixem-me escrever Teresa aqui. A idade da Teresa é, como nos dizem aqui, três vezes a idade do João. Então, a idade da Teresa é três vezes a idade do João. O João tem oito anos. A Teresa tem o triplo, ou três vezes a idade do João. Se sabem a tabuada, é fácil de chegar ao resultado. Saber a tabuada é muito importante para sermos bons à matemática. Devem saber a tabuada de trás para a frente, porque torna a nossa vida muito simples. Também podem fazer três vezes oito como sendo oito três vezes. Portanto, é oito mais oito mais oito. Oito mais oito é dezesseis. Dezesseis mais oito é vinte e quatro. Então, três vezes oito é vinte e quatro. Assim, o Pedro tem quatro anos, o João tem oito anos, e a Teresa tem vinte e quatro anos, e o problema ficou resolvido.